Fala mais besteira, pode falar. Vai, vai Paulo, seu paixineiro. PAAARAAAA! 40 minutos dentro do hospital. Jesus amado. Se vagabundo. É assim que o Paulo faz. É isso. É assim que o Paulo faz. Doutora, vamos comemorar, doutora. Bora, Paulo. Me dá um beijo na boca, doutora. Beijo na boca, Paulo. Você dá? Eu... Ah, eu dou. Tá? Porque você... Eles, 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 eles. Corre, Paulo. Agora não tem beijo na boca, não. Depois não é beijo. Se eu matar eles, você me beija? Beijo. Faça o que você quiser. Bora, Paulo. Que isso? O que eu quiser? Fala pra você. Olha que o Paulo gosta do negócio mais intenso, viu? Ah, Paulo. Seja o que Deus quiser. O Paulo gosta de café e dos beijos. Você tá... Você tá na intensidade monstra aqui. Então, vambora. Eu quero passar dos beijos, viu? Você quer passar dos beijos? Se a gente vai passar dos beijos, então. É? É... Ah... Paulo, Paulo. Mas você gosta de ser tarado. Você gosta de ser tarado? É... Eu sou um tarado do bem, né? Eu só sou tarado se a moça também for. Não, mas eu também sou meio louca, rapaz. Ah, é? É... Ah, então vamos se curtir aqui, então. Meu Deus, fazer safadeza no jogo, velho. Que isso. Depois de dois homicídios... Então vamos se beijar. Vamos se beijar. Hum... Acho que se beijou mesmo. Tá com o contrário, né? Tá meio... Um pouquinho. Que coisa constrangedora, velho. Eita! Ai, que beijo gostoso. Capaz, sua boca é muito carnuda. Ó, eu não vou falar nada do que você deve fazer comigo, mas eu topo tudo. Tá? Eu também topo tudo. Então me surpreenda. Você tem certeza? Eu vou te surpreender. Me surpreenda. Ô, gente. Tá bom, seu Paulo. Eu vou te surpreender. Que isso. Só porque você foi intenso comigo. Que vergonha alheia, velho. Meu Deus do céu. Você gosta de dançar assim pro Paulo? Ah, eu gosto do contato, né? Porque a dança era provocante, mas eu gostei do contato. Peraí. Do contato. Que isso. Imagina eu mato ela rebolando. Um contato mais próximo assim, seu Paulo. Assim. Hum... Assim, gente. Eita, Xanaína! Calma, seu Paulo. Xanaína! Calma, seu Paulo. Que isso, velho. Que coisa horrível. Eu vou até jantar. Faz uma coisa mais quente. Mais quente, senhor. Ô, gente. Cuidado com o spam, que o bot tá banindo, viu? Pode tirar o emote, gente. Pode tirar o emote. Calma aí, seu Paulo. Eita! Eita! Isso daí é eu, ué. Então bora, então. Vambora! Tem certeza, seu Paulo? Ô, gente. Isso aqui vai valer o prime de vocês pra me ajudar, hein? Olha o que o Paulo vai fazer, ó. Calma aí, seu Paulo. É com calma, Paulo. Vai! Grita pro Paulo! Eu grito! Desculpa que eu sou sua cara. Gêmeo! Pode já dar um gemo pro Paulo. Vai! Vai! Isso, Paulo. Vai, Paulo. Bota isso na minha cara, Paulo. Vai! Ai! Paulo! Não para, Paulo. Vai, Paulo. Fala mais besteira! Pode falar! Vai, Paulo, seu paixineiro. Para! Para! Para, tarada! Sua tarada desempregada! Pé na torta! Não para! Muxiba! Tico, velho! Fedor de cu! Cê tá fedendo o cu! Fedor de suar do caralho! É assim que eu gosto, sua ratazana! Vai, seu cachorro! Vai, sua camundongo! Isso, seu rato de esgoto! Camundongo! Vai! Vai, Paulo! Ladrona de pensar alimentícia! Vai! Vai! Ladrona de ticket de alimentação! Continua, vai! Isso, Paulo! Vai, Paulo! Isso! Ladrona de dardinho! Isso! Vai, Paulo! Ai, você rouba o Papai Noel na festa de fim de ano! Eu roubo o saco dele só! Você rouba a cesta básica! De doação! Vai encher a tua casa! Sua praga! Mas eu preciso de estada! Tô precisando de dinheiro, Paulo! Ai, calma! Ai! Ai, Paulo! Ai! Ai, Paulo! Ai! Paulo! Não, Paulo! Não, Paulo! Não, Paulo! 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 Eu sou igual uma aranha! Depois da relação... Eu mato! Tô brincando, doutora! Eu fiz isso aqui pra fazer uma cena! Desculpa, tá? Desculpa, doutora! Desculpa fazer isso daqui, tá? Nossa! Polícia, doutora! Pera aí! Já te salvo! Desculpa! Desculpa! Eu ia salvar ela depois! Tô fazendo uma coisa... Peraí! Peraí! Tadinha! Hahahaha! Peraí! Tadinha! Que coisa é isso! Eu ia levantar ela, meu povo! Peraí! Tadinha! Ai, caralho Agora fodeu Nossa, eu sou muito burro Por isso que as minhas lives Vai de 0 a 100 Eu matei a coitada da mulher pra fazer uma cena Agora eu me fodi Vou fazer uma cena Caramba, maluco É bom, hein, povo Turma, enquanto isso Vai pegando esse merchan agora Assina o Prime Video, turma QR Gold aí em cima Exclamação Prime Video Exclamação The Boys aqui Daqui a pouco eu vou mandar um saldo pra quem comprar o Prime, tá? Você não vai pagar nada hoje Não vai pagar nada hoje, tá? Só daqui um mês Depois é só R$14,99 Vai pra vocês ajudar o Paulo Pra eu fechar mais ações assim Dá sub em mim também Que já um libera Então você já vai conseguir me dizer Sub no NaLive Você tem o selo de fã E Olha só, hein Olha só, hein Essa venda, hein